é isso aí pessoal mais um vídeo aí no canal é só eu tô aqui na loja do nosso amigo gordinho drinks fica aqui localizado em palmeira dos índios perto do dia aqui vem pra cá vem conferir o que ele tem aqui né melhor várias promoções na loja dele variedade beleza vou tá mostrando aí a vocês pessoal a loja dele repleta de variedade de material construção tudo mais de algum tipo beleza inscreve no canal ativa o sininho e vamos por vídeo é isso aí pessoal tô aqui na loja do nosso amigo gordinho é um parceiro forte que a gente tem aqui ele tem várias coisas vocês vão ver o baldo churrasqueiro não tem com força olha só bacia pé de burrão contina esteira baldinho para pessoas tira leite né o rito vamos aumentar na loja dele e vamos mostrar mais ó fica aqui localizada na rua miguel monteiro mostrar aqui a localização vocês ó fácil de acessar o miguel monteiro aqui em palmeira dos índios próximo ao todo dia e pra cá entendeu mostrar a vocês aqui eu tenho papo puxada várias várias coisas várias coisas mesmo aqui ó nossa amigo gordinho drink então também aceita cartão tem o pit também Tem aqui várias coisas, tem um baldo, tem faca também, é enchiado de tubo. Pessoa que gosta de peteca, também tem peteca, gostava muito quando era pequena. Olha só, a loja do nosso amigo gordinho, é o estourado aqui do Palmeiras dos Indies. É o taxa aqui, 360 reais desse taxa, esse tá mais barato, tem carroça. É a capa aqui, bichuda, tem cinto também, vassoura, churrasqueira aí pra fazer o churrasco. Localização muito boa aqui, ó. Os arreio também pra animais, vou mostrar pra vocês, ó. Feiturar, pra botar no cavalo, tem carroça, também tem aqui, ó. E o fera tá aqui, ó. Gordinho e variedades. Bem, ralo, vamos arrelar um meiozinho, fazer o cuscuz. Cuscuz de mim ralado é bom demais. Vamos conferir no vídeo aí. E aí, bota também, ó. Vareia de preço. Cabidozinho pra você colocar a roupa churra, alguma coisa no quarto. A bomba pra encher pneu. Tesoura pra cortar, cortar lá os seus pés de pau, chaveiro. Aqui é o pilãozinho. Aqui é o cofezinho, viu. Pra botar as moedas. Vamos conferir também aqui, ó. Esse fogão elétrico, né. Tá 110 reais. 110. Esse de baixo, 140. Os cruzeiros aqui, ó. 65 reais. Tá bom os preços. Então é isso aí, pessoal. A loja do cara aqui é top mesmo. Vem pra cá. É uma localização boa. Aqui na cidade de Palmeiras dos Índios. Aqui é a rua Miguel Monteiro. Quem mora aqui sabe. Pessoal das outras cidades. Vem conferir. Beleza? Mostrando aqui a loja do Gordinho Variedade. Tem várias coisas aqui. Vários produtos. De tudo um pouco. Vem conferir. Vem pra cá. Vem conferir. Que é a cidade aqui. A Palmeiras dos Índios. Beleza? Olha só. Coloca ali também os tambor. Coloca ali também os tambor. né? A loja do nosso amigo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. A gente gravar aí pra vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Todo mundo da już. Lerso. Tem mimonês. A CIDADE NO BRASIL